É sempre bom lembrar que informações valem muito, aqui no canal você recebe elas de graça. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais uma playlist de todos os vídeos que tem aqui no canal para você, se tiver mais curiosidade sobre outros conteúdos da TCL, poder entrar. Olá queridos e queridas, o vídeo hoje é sobre botão da TV TCL. Então, essa TV, se você notar ela, ela não tem botões, certo? O único botão físico que você tem nessa TV TCL é o botão que fica aqui embaixo da logo, certo? Você vai colocar o dedo aqui embaixo da logo da TCL, bem no meio você vai sentir que tem um botão lá. E você vai apertar ele que é o botão de liga e desliga da TV, é só esse botão que ela tem, certo? Aqui embaixo. E o botão de troca de canais que você olha aqui, você olha aqui no controle e você não localiza, ele fica aqui ó, nesse tecladinho, só que ele só funciona na TV, então você entra na TV e você vai apertar aqui esse menu, que tem o teclado e as bolinhas coloridas ali. E aí você vai escolher o canal, por exemplo, se você quer no 12, você vai clicar 1 e o 2 e pronto. Então, esses são os botões escondidos da TV TCL. Espero que tenham gostado desse vídeo, dúvidas deixem aí embaixo. Até a próxima! Então, na esquerda eu vou deixar mais um vídeo interessante do canal. Na direita você clica em cima e se inscreve no canal para não perder mais informações como essa. Espero que tenham todos gostado do vídeo. sugestões também pode deixar nos comentários. E uma boa noite! Tchau!